Pois é galera, mais cedo eu cheguei com as pastas e já sobrou algumas, não consegui vender todas, mas consegui alcançar o objetivo, vender a maioria. Tem dia que é bom, tem dia que é um pouco mais fraco, né? Não deu pra me filmar, filmar porque meu celular descarregou, mas é isso aí, eu já tô aqui, chegou a noite, trouxe mais uma quadrilha, eles estão se apresentando, não sei se dá pra ouvir aí no áudio, mas eles estão se apresentando e quando eles finalizar, eles vêm pra cá, beleza? Graças a Deus, mais um frete aí, na verdade, essa quadrilha é a mesma de ontem que me contratou, tratam muito bem eles, todos eles, muita alegria, cara, e assim, tô feliz demais. Eles estão me chamando de novo, estão pagando um valor justo, os dois se ajudam, claro, deu um desconto, desconto bom pra ele e pra mim, e tamo aí, tamo na batalha, beleza? Boa noite pra vocês, fico com Deus, meu celular tá descarregando agora, mas vou tentar tirar umas fotos deles aqui, beleza? E aí eu posto aí, me seguida, e a galera que puder aí me ajudar, me seguir aí, se inscrever no canal, curtir, fico muito feliz, só tenho a agradecer, viu? Muito obrigado, tudo de bom, rapaz, a luz aqui tá, valeu, tudo de bom, tamo aí, tamo na batalha, deixa eu ver que horas são essas, 22h05 da noite, desde de manhã aí na batalha, mas tamo junto.